É a Rádio Imperatriz na festa dos melhores de Neves, conversando com o pré-candidato a prefeito, Diogo, do Partido Novo. Vamos falar conosco, você é muito jovem, muito jovem e candidato a prefeito de Neves. Qual que são os projetos? Apresenta um pouco aqui para a Rádio Imperatriz. Bom, Rubens, obrigado pela gentileza. Bom, hoje todo mundo sabe que Ribeirão das Neves é uma cidade que tem muito potencial, mas infelizmente ainda é uma cidade com muitos preconceitos. Uma cidade estrategicamente privilegiada, mas que falta aí políticas de desenvolvimento, de melhoria do ambiente de negócio e uma reestruturação para que o cidadão nevesse tenha de fato uma política de emprego, uma política de geração de emprego e renda. Então, hoje a política em relação que o novo prega na melhoria do ambiente de negócio, no fortalecimento da liberdade econômica, é necessário para garantir que mais empresas tenham interesse de fato em vir para Ribeirão das Neves. Além disso, todo mundo sabe que sem saúde é impossível você ter qualidade de vida e dessa forma conseguir trabalhar, conseguir viver com a sua família. Então, estruturar a saúde pública, respeitar a questão dos atendimentos médicos que são necessários, reestruturar o atendimento de emergência, são prioridades que precisa para Ribeirão das Neves também se desenvolver. Então, é isso. Espero que tenha ficado um pouco claro. Muito obrigado, meu amigo. Tá certo. Começando aqui com o pré-candidato de ouro aí do Partido Novo. Repórter Rubens se houve para a Rádio Imperatriz.